Quando Trump ganhou as eleições, eu me lembro de ter lido um artigo no The Guardian no qual o repórter, que era um americano correspondente no Reino Unido, dizendo assim, olha, tudo aquilo que eu ensinei para os meus filhos agora estão sendo postos em xeque porque os americanos escolheram alguém que representa os valores opostos a isso. Então, por exemplo, eu ensinei meus filhos a não fazerem bullying contra os outros, a não intimidar os outros na escola e você tem agora um bully na presidência. Eu ensinei meus filhos a não desrespeitarem as mulheres e você tem uma pessoa que dizia numa gravação, num áudio que vazou, que quando ele chegava nas mulheres ele chegava pegando já nas partes íntimas, ou seja, era alguém que representava não os valores positivos das pessoas, não apenas valores políticos, mas valores morais, pelo contrário, era alguém que desprezava esses valores. E recentemente vocês viram também uma cena na CNN de um comentarista político chorando, dizendo que agora, de certo modo, esses valores foram resgatados, embora esse sujeito tenha passado um paninho aí para o Trump, aparentemente durante a presidência dele. Mas o que acontece? Quando você elege esse tipo de representantes, quando você escolhe essas pessoas para assumir postos de poder, o que você está fazendo, de certo modo, é também dando um voto de confiança de que essas pessoas vão respeitar o jogo democrático, de que elas vão respeitar as instituições democráticas do seu país. Isso foi o que muitos americanos fizeram quando deram o voto ao Trump, achando que ele representaria os valores norte-americanos, fazendo liberdade de, sabe, o sonho americano. Essas coisas, essas bobagens que são vendidas bastante por Hollywood. E o que você tem agora é um presidente que perde a eleição e que se recusa a aceitar que perdeu. É alguém que se recusa a aceitar que perdeu a eleição e de transferir agora as distribuições para o novo presidente, que é o Joe Biden. Se recusa a fazer isso. E, nesse processo, o que ele faz também é, diariamente, várias vezes ao dia, também desconfiar das instituições eleitorais norte-americanas, de dizer que o sistema foi fraudado, que os democratas fraudaram as eleições. Então, ele não põe apenas em xeque a instituição da presidência, ou seja, essa transição pacífica de poder, como ele também questiona a própria lisura do processo eleitoral. Sendo que não há nenhum indício, nenhum indício, de que tenha acontecido isso. Fraude, né, eleitoral nos Estados Unidos. E é óbvio que o tom do Trump, ou seja, o presidente da maior potência do mundo, que representa agora, nesse momento, o eleitorado conservador e a ascensão de grupos de extrema-direita, é óbvio que ele vai ditar o tom para outros políticos pelo mundo. Incluindo no Brasil também. Que tem políticos no Brasil, como os filhos do presidente Bolsonaro, que são trampistas, né, são apoiadores do Trump. E daí o que você tem? Você tem aqui Carla Zambelli, deputada federal, bolsonarista, bolso-trampista, dizendo o seguinte aqui sobre as eleições. Eu quero ler para vocês porque, para mim, isso tem tudo a ver com o que o Trump está fazendo e como isso vai se refletir também nas próximas eleições. Fiquem atentos aí aos próximos capítulos, gente. Então vamos aqui, olha. Carla Zambelli. Esse foi lá comentando as perdas dos bolsonaristas pelo Brasil, incluindo de parentes dela também, que se candidataram e não conseguiram se eleger. Diz a Carla Zambelli. O que houve com os conservadores? Erramos? Nos pulverizamos? Ou sofremos uma fraude monumental? Carla Zambelli. Ela está aqui jogando três possibilidades. Ou os conservadores fizeram cagada, o que é o mais provável, porque são um bando de hipócritas, não faz contas. Ou eles fizeram cagada, ou eles não se organizaram. Ou sofreram uma fraude monumental. Daí ela vai e continua. Ela continua. A nossa chapa em Mairi Porã está em terceiro, e assim deve ser o resultado final. O atual prefeito e o que está na frente gastaram milhões do fundo eleitoral do seu dinheiro. Nós gastamos menos de 100 mil reais. O milhão e a possível fraude no TSE contra o tostão. Ela vai jogando ideia. Fraude, né? Fraude. Depois ela aparece na Jovem Pan. A democracia só existe na prática quando o cidadão tem seu direito ao voto garantido. Ele tem o direito de saber se seu voto foi computado e, se necessário, auditado. A despeito dos que gritam contra o voto impresso, o sistema puramente eletrônico se provou inseguro e inauditável. E depois ela segue ainda, né? Ela segue e fala o seguinte. Esse aqui é um tweet de uma hora atrás. Todo sistema de votação é passivo de fraude. Cabe à autoridade eleitoral, não ao cidadão, provar que o resultado é confiável, mediante possibilidade de auditoria e contagem física manual. Tudo que é inauditável é suspeito de fraude. Incumbe ao TSE provar que ela não ocorreu. Aqui, o que você tem, basicamente, é a Carla Zambelli invertendo o que se chama de ônus da prova, que é um conceito básico do direito, é um conceito básico da lógica também, né? Todos que afirmam uma coisa precisam provar o que afirmaram. Então, assim, se você afirma, houve fraude, como faz o Trump, ou como faz a Zambelli agora no Brasil, quando a pessoa afirma isso, ela tem que apresentar as evidências. Se você disse uma coisa, se você diz assim, olha, tem um unicórnio morando no meu quarto, cabe a você provar, não a quem desconfia de você. Quem afirma deve provar. Se a Carla Zambelli está afirmando aqui que tudo indica que pode haver uma fraude, pode ter ocorrido uma fraude, que não elegeu a aparentada dela também, se ela afirma isso, ela tem que apresentar as evidências disso. Não cabe ao TSE provar que não houve fraude, mas sim com base em suspeitas plausíveis, em evidências concretas, que a Zambelli ou alguém prove que houve fraude. E é o mesmo caso dos Estados Unidos. Caso dos Estados Unidos é o seguinte, você tem o Trump diariamente, como eu disse, dizendo fraude, 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 fraude. Só que quando chega nos tribunais, e os juízes, obviamente, exigem a prova, porque isso aqui é um princípio básico do direito, se o Trump afirmou que tem fraude, onde está a prova? Quando chega nos tribunais, eles não conseguem provar, aí o juiz fala assim, olha, não tem caso. Não tem caso. A gente não vai avançar aqui, porque não tem nenhuma evidência de acontecer uma fraude. Quem acusa, aprova. Então, nesse caso aqui, a Zambelli está operando desde o modelo trumpista. Ela viu lá o Trump agindo, fraude, 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 e ela vai para o Brasil agora, fraude, 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 fraude. E ela vai inculcando no eleitorado dela, e em outra parte do eleitorado também, a dúvida de que o sistema é operacional, a dúvida de se o sistema é confiável ou não. Então, o ataque que eles fazem não é um ataque apenas à esquerda, não é apenas um ataque à oposição, é um ataque à própria instituição, nesse caso eleitoral do Brasil, às próprias instituições que a elegeram inicialmente. Se ela se tornou deputada, é porque esse sistema, para ela na época, serviu. É que o sistema eleitoral, como ela está criticando agora, serviu para eleger ela e muitos dos colegas dela que estão agora no Congresso, incluindo o presidente da República que ela apoiou. Então, quando ela era para eleger a cambada dela, as urnas eletrônicas serviram. Quando foi para Pola, dentro do Congresso, não havia nenhuma suspeita de fraude. Embora o Bolsonaro tenha aparecido depois e disse, ah, não, eu acho que teve fraude, porque ele achava que seria eleito com o maior número de votos do que realmente foi. Mas, para Pola, no Congresso, aí não tem fraude, obviamente que não, porque ela chegou lá. Quando a parentada dela não se elege, aí tem fraude, aí não pode ser. Imagina? Um monte de conservador, um monte de robôs na internet, um monte de Minion gritando na internet para todos os cantos. Onde esses Minions estão que não votaram na parentada da Zambelli? Cadê? Cadê os Minions? Cadê os robôs do Bolsonaro? Quando chega ao poder, não tem fraude. Quando não chega ao poder, é fraude. E foi a mesma coisa com o Trump. Quando a gente sabe que, no caso do Trump em particular, houve uma manipulação, de fato, e a gente sabe por que técnicos da empresa que fizeram a manipulação falaram isso, houve uma manipulação das redes sociais para desestimular eleitores em certas zonas eleitorais para que eles não fossem votar, enquanto que estimularam o medo, o receio em relação a outros candidatos ou a oposição em outras zonas eleitorais. Ou seja, houve uma desmobilização do eleitorado e o Trump ganhou por uma margem muito pequena dos votos em algumas zonas eleitorais. Daí não foi fraude. Daí não teve nenhuma manipulação. Daí não teve nada de errado. Mas quando o Joe Biden ganha, nas mesmas zonas eleitorais que o Trump tinha ganhado quatro anos atrás, aí é fraude. Aí não pode ser. Aí não pode ser. Imagina? Só que daí acontece o quê, né? Você tem aqui a Janaína Pascoal, uma deputada estadual que foi eleita também na esteira do bolsonarismo, ou seja, alguém que chegou a ser acogitada para ser vice-presidente do Bolsonaro e ela responde a um outro tweet da Carla Zambelli, mas tem relação a isso, tem relação com esse desespero da Zambelli. Ah, ninguém que eu conheço foi eleito, né? Ai, meu Deus do céu, o que aconteceu? Daí a Janaína Pascoal comenta o seguinte, Carla, minha amiga, pelo amor de Deus, não entra nessa. A empáfia dos direitistas que chegaram ao poder não agradou. Entenda o recado das urnas. Ele é real. Vocês estão em negação. Acorde enquanto é tempo. Então vê a Janaína Pascoal e dá aquele chacoalhão na Zambelli, assim, olha. Acorde, amiga, acorde. Eu já falei várias vezes sobre a Janaína aqui, acho que vou voltar amanhã porque tem um ponto específico que vale mencionar. A Janaína Pascoal, ela, assim, tem momentos de delírio completo e momentos de lucidez. E aqui é um momento de lucidez. Ela fala aqui, Carla Zambelli, a conta está chegando. O que vocês fizeram, o modo como vocês operam, o modo como vocês trabalham, a conta vai chegar. E eu imagino aqui, como eu disse, que em 2022 a gente pode ver uma tendência que é preocupante, de fato, que é essa tendência de sair da extrema direita para um centro fisiológico meio difuso, que na verdade é uma direita, a gente vai ver isso acontecendo, eu imagino pelo menos, dados indícios que a gente recebeu nessa eleição agora, o que já é um começo, sair da extrema direita e fugir disso, nessa ala ensandecida que chegou ao poder, fugir disso já é um ótimo começo, embora não seja o desejável ainda, pode ir mais longe do que isso, mas pode ser que a gente veja em 2022 figuras como a Zambelli e mais uma galera caindo no caminho. E a gente espera isso, a gente espera que haja pelo menos um retorno a um tipo de debate que seja minimamente razoável, porque o que eles fazem aqui não é razoável, é assim, é fora do normal. Só para adicionar nesse vídeo aqui um ponto específico, que não tem a ver exatamente com esse tópico, mas que achei bem interessante mencionar, porque responde, de certo modo, também algumas dúvidas mais cedo que eu propus aqui no vídeo sobre a queda do bolsonarismo, esse recuo do bolsonarismo e também do próprio PT, é uma frase aqui do Josué Medeiros, ele é professor de ciência política da UFRJ e ele diz o seguinte aqui, olha, balanço inicial da esquerda no sul em 2020, porque é onde a esquerda perde desde 2006, ainda que com diferentes ritmos a depender do Estado. O que vimos foi um crescimento expressivo no legislativo e um retrocesso no executivo. O que isso significa? Temos um retorno do padrão das esquerdas dos anos 80 e 90. A esquerda se saía bem no legislativo, pelo papel fiscalizador, e ia mal no executivo porque suas propostas não eram sérias. É que ele põe entre aspas fiscalizador e sérias. Era algo do tipo, vocês são muito bons em apontar os problemas, mas não servem para resolvê-los. O crescimento da esquerda no final do século XX se deu justamente quando convenceu as pessoas de que podia governar. E não foi nada fácil, pesou muito a não existência de um segundo turno em 88, o que viabilizou vitórias em São Paulo, Porto Alegre e BH. O sucesso dessas prefeituras virou o jogo. Hoje tem segundo turno e tem novamente a imagem de que a esquerda não serve para governar. Por isso é fundamental combater a fragmentação. A divisão ou inviabiliza a esquerda no primeiro turno ou prejudica o desempenho no segundo turno. E isso porque a transferência de votos não é automática. Vários fatores pesam contra a transferência. Corpo mole dos derrotados, mágoas da disputa no primeiro turno, rejeições consolidadas e que o curto tempo do segundo turno não permite reverter. Manu e Boulos teriam mais chances de vitória se fossem já no primeiro turno candidatos da unidade. No legislativo, mudou o perfil parlamentar. Saem operários, bancários, professores, sindicalismo, que eram representativos na época e entram feministas, movimento negro, LGBT, que são representativos hoje. Essa nova representatividade é fundamental para revigorar a esquerda. Outra questão chave é a coordenação. Nos anos 80 e 90, havia um sentido de bancada muito mais forte. No último período, imperou o cada um por si, o que dificulta muito a construção de projetos majoritários e unidade, que as novas lideranças nos tragam de volta os sentidos coletivos. Então ele fala aqui de algo muito interessante, essa noção de que a esquerda não sabe governar, embora seja boa na oposição. E aqui é um elemento muito interessante, eu acho que eu posso acrescentar aqui, porque eu já falei sobre esse assunto anteriormente, que o que acontece, na direita pelo menos, ou na extrema direita, é que eles têm a tendência a apresentar respostas simplórias para questões complexas, para problemas gigantescos. Então eles vão lá, tem a crise da segurança urbana, daí vem o Bolsonaro e diz que vai armar a população. É uma resposta simplória e estúpida, como se isso fosse resolver alguma coisa. Como se o bandido bom, o bandido morto fosse resolver algum problema de segurança pública. Então ele vai jogar um bordão, joga uma frase pronta, e o eleitor, que também não compreende muito bem a complexidade, a dimensão da questão a ser lidada, compra essa bobagem como se fosse uma resposta. Não quer dizer que a direita governe melhor do que a esquerda, quer dizer que as respostas dadas pela direita são muito mais compreensíveis para o eleitorado do que as respostas dadas pela esquerda, que são respostas difíceis também. Como são problemas complexos, as respostas são altamente complexas e levam muito tempo para serem implementadas. Então assim, para que se elabore um projeto, ponha em prática e que veja resultados, leva décadas às vezes. E esse é um dos obstáculos desse tipo de modelo democrático, porque você tem quatro anos de mandato, o cara começa a implementar alguma coisa, não tem tempo para ver resultado. Quando chega no segundo mandato, se ele não se reelege, entra um outro político que muda toda a direção do governo. Então assim, não há continuidade nos projetos, não há visão de longo prazo, não há uma visão para o futuro, uma visão imediata. O que eu posso fazer agora que vai ter visibilidade? O que eu posso fazer agora que vai dar respostas rápidas para a população? E daí você nunca resolve as questões estruturais, você sempre resolve os sintomas. Então nesse sentido, de fato, a esquerda é muito boa em criticar, é muito boa em apontar os problemas e mesmo as respostas também. Só que as respostas não são respostas simples e isso não tem apelo eleitoreiro, isso não tem apelo com a população. Porque a gente quer respostas rápidas, a gente quer assim, olha, para hoje que resolva essa questão, eu quero que resolva para hoje esse esgoto, eu quero que resolva para hoje o bandido na minha rua, eu quero que resolva para hoje algum problema grave. E isso não acontece, obviamente. Então, essa percepção do eleitor acaba impactando sim na escolha dos representantes. E ele menciona aqui a fragmentação que é algo típico da esquerda também. Cada um lutando por suas migalhas aqui e não há esse diálogo que estabeleça uma frente muito mais vigorosa para chegar na prefeitura, para chegar nas câmaras de deputados, para chegar na presidência, para chegar onde quer que seja. Você tem mais pessoas interessadas em brigar mutuamente porque estão disputando o mesmo espaço do que lutando contra o outro lado. Então, isso também complica bastante esse esforço. Eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre esse assunto. Primeiro sobre a Zambelli falando em fraude, 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 fraude na eleição agora no Brasil. O que vocês pensam sobre isso? Sobre a resposta da Janine Pascoal para a Zambelli dizendo que, olha só, vocês erraram. A direita cagou tudo aqui, agora vocês colham o que vocês plantaram. E também sobre esse tweet aqui sobre essa fraude do Josué Medeiros, professor, falando sobre esse cenário, como ele percebe que, para o eleitor, a esquerda não é boa para governar, mas é boa para ser oposição. O que não deixa de ser verdade também em certos elementos, em certas concepções. Mas, tudo bem. Deixe no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador do canal, confirme o meu canal na Twitch e também confirme os livros sobre o Bolsonaro e sobre o Jesus histórico, o rei de judeus. Um abração e até mais. Tchau. 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 Tchau.